Nós vamos continuar falando de sangue, mas agora doação, agora uma coisa positiva e preocupante, a gente já falou disso ontem e voltamos a falar sobre o assunto, porque a falta de sangue nos estoques do Emepar é muito preocupante, né Alisson? Bom dia para você e para o Emerson. Isso Tony, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o voz do litoral, melhor dizendo, voltamos a falar aqui sobre os estoques baixos de sangue do Emepar, né? Estamos aqui mais uma vez convocando, você de Paranaguá, você de Curitiba, região metropolitana, todo o estado que vá até o Emepar fazer a doação de sangue, o Emepar que é responsável pela coleta e distribuição de sangue em 384 hospitais em todo o estado e os níveis estão baixos, né? Nos últimos dias tivemos chuvas, tivemos feriados e isso acaba afastando um pouquinho os doadores de sangue e agora nós voltamos aqui a convocar você para fazer parte deste grupo de doadores. Para você doar sangue, você precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar 50 quilos ou mais e estar bem de saúde. Esses são os requisitos mínimos. Agora a gente vai conversar com a Nádia, que é assistente social aqui do Emepar, para ela explicar para a gente como que funciona o procedimento para você vir fazer a doação de sangue aqui no Emepar de Paranaguá. Nádia, bom dia. Conta para a gente como que funciona esse procedimento, horário, enfim, todas as informações para que as pessoas venham aqui fazer a doação de sangue. Bom dia, obrigada por vocês terem vindo aqui mais uma vez nos ajudar. nessa missão que é imprescindível, né? O sangue não pode ser substituído e ele não pode faltar. Porque a gente nunca sabe a hora de uma emergência, a hora que vamos recorrer ao estoque. O estoque tem que estar lá pronto, preparado para ser utilizado. E muita gente aí saudável, muita gente jovem, que nunca doou, que venha pela primeira vez. Se tiver 16, 17, tem que vir acompanhado do pai, a mãe é o responsável. Tem que estar bem de saúde e venha, porque é um ato simples, rápido. Você faz um, você estando dentro das condições, a gente tira todas as dúvidas. Você faz o agendamento para você não perder nunca a sua viagem de chegar e não conseguir. Então, tem um WhatsApp que é o 34206663. Dali já vai automaticamente o site, onde você pode escolher o teu horário, fazer teu agendamento e tirar todas as dúvidas conosco. Então, essa é a via. É necessário fazer esse agendamento, porque pelos horários que a gente tem disponível, pela nossa estrutura, nossa logística aqui em Paranaguá. Toda a região litorânea pode vir doar aqui, Matinhos, Pontal, todo o pessoal pode e deve vir doar até Morretes, Antônio, deve doar aqui em Paranaguá, para a gente abastecer esse estoque dessa região. Qual que é o horário de funcionamento do MEPAR? Quais dias ele está disponível? Então, é por isso que eu falo do agendamento. Tem dias que a gente atende de 8 às 11, às 10 horas. São dias alternados. Tem dia que é das 13 até as 16 horas. Então, o agendamento é que vai dar essa informação e também o WhatsApp. No WhatsApp a gente ajuda. Esse telefone que eu falei do WhatsApp é telefone fixo também. A gente atende do jeito que for melhor para o doador. E pede, venha doar. Cada pessoa é super importante nessa causa que é de todos. O sangue não é para mim, para você, é para todo mundo. Sei lá quem vai precisar, sou eu, se é você. E assim, qual que é o período que tem que esperar para poder fazer a próxima doação de sangue? Ah, excelente pergunta. As mulheres de dois em dois meses podem fazer três doações durante um ano. E o homem, dois em dois meses. Quatro doações no período de 12 meses. Então, isso tudo. Às vezes, a pessoa agenda também não olhou lá por conta da vigilância, ela está com impedimento para vir doar. Então, pergunta no WhatsApp, a gente dá uma olhadinha se ela já está livre e já faz o agendamento. É preciso apresentar um documento com foto também no momento. Isso, boa lembrança e tem que estar super, super bem alimentado e hidratado. Não dá para vir em jejum. Não se pode doar em jejum. Você vai doar os 450, 480, pode vir a passar mal, né? Que é uma coisa que não precisa acontecer. Acontece raramente, mas para quem está mal alimentado. Informação importante. Muito obrigado, Nádia, pela participação aqui. Então, mais uma vez, a gente convoca você aí de casa, você jovem que está com saúde em dia, venha fazer a doação de sangue porque o Emepar está precisando e muito. Eu volto com você, Tony. Tá bom, querido. Obrigado, obrigado a todos aí do Emepar que sempre estão ligados com a gente. É um assunto muito importante porque a gente nunca sabe quem é que vai precisar, que horas vai precisar, né, da doação de sangue. Você que é doador, faça a sua parte. Bom, quem é doador tem essa consciência, né? Quem puder, por gentileza, porque está faltando sangue.